Bom dia meus amores, tudo bem? Hoje no nosso livro didático nós vamos ensinar uma culinária, o lanche divertido. Vamos lá? Então vamos aos ingredientes. Aqui a gente tem pão, que ele é uma ótima fonte de nutrientes. Pepino, que é rico em água e ajuda a hidratar o nosso corpo. Rabanete, que também tem muitos nutrientes. O milho, que ele tem alto teor de fibras e vitamina A. Tomate, que também tem vitamina A e é um antioxidante. Alface, que é rico em fibras. Ervilha, que tem vitamina K, que é bom para o nosso cérebro. E a mussarela, que é uma fonte de fósforo. Nós vamos usar também requeijão. Vamos lá montar o nosso lanche divertido. A tia Natália vai pegar uma fatia de pão, passar requeijão. Vou fazer os olhinhos com pepino. O narizinho de ervilha. E a boquinha de tomate. Vamos colocar um cabelinho de alface. Qual a expressão desse meu lanche? Ele está feliz, né? Gostaram da receita? Agora eu quero ver o de vocês, hein? Estou esperando uma foto do lanche divertido de vocês, combinado? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!